Meus amigos baixinhos, muito obrigada por ter participado do nosso plano de dominação. Pois cada um de vocês trabalhou duro para conseguir tornar esse sonho realidade. E agora, nossa vingança estará completa! Opa, opa! Não vamos comemorar tão cedo. Ainda falta executarmos nosso plano. E cada um de vocês vai estar num grupo específico para que nosso plano seja um sucesso. Então nós podemos... Error if... O que foi, Crismond? Ah, eu ainda não contei. Não. Beleza, eu ainda esqueci de contar o plano, desculpa. Então vai ser mais ou menos assim nosso plano. E iremos formar vários grupos, quatro para ser mais específico. E cada um desses grupos vai ter uma missão que é... Destruir e acabar com as princesas de Equestra! O que? Você está maluco? Como iremos fazer isso? Elas são tipo as mais poderosas de toda a Equestria. Calma, calma, gente. Deixa eu terminar de explicar o plano. Cada grupo vai ir no castelo de cada princesa e usar a sua maior fraqueza contra ela. E no momento de fraqueza, atacamos elas. Ah, quer saber? Acho que eu não vou participar. É, esse plano é muito arriscado. E se falharmos, vamos ser banidos de Equestra. Ou até pior. Qual é, gente? Vocês realmente não querem se vingar daqueles que te fizeram mal? Que fizeram você sofrer? Aqueles que te zoavam todos os dias só por causa da sua falta de altura? Ai, desculpa. Eu não te vi aí por causa do seu tamanho. Toma aqui, baixinho. Hum, sinto muito. Mas a senhora não pode entrar nesse brinquedo. Ah, por que não? Você não tem altura o suficiente. Então, vocês vão recuar com o rabo entre as patas ou vão se juntar a nós e acabar com as princesas? Vamos acabar com elas! Esse é o espírito. Agora, eu vou montar os grupos. Então tá. Grupo A, vocês cuidam da princesa Candice. Não deve ser tão difícil. Grupo B, vocês cuidam da princesa Luna. E grupo C, vocês cuidam da princesa Celestia. E nós, o grupo D, vamos cuidar da pior princesa possível. Twilight Sparkle! Peraí, quê? Desde quando a Twilight é a pior princesa? É, pois eu acho que a princesa Celeste é a pior. É, mas a Twilight é a principal do show, então vamos colaborar um pouquinho. Então, todos já têm suas estratégias prontas? Sim, capitão. Ótimo, então. Que comece o plano! Ok, pra podermos acabar com a Celeste, vamos precisar de um carro, já que o castelo dela é meio longe, sabe? Então, alguém tem algum veículo, alguma coisa assim? Ah, qual é, gente? Com aquela montagem toda da gente planejando as coisas e tudo, vocês não pensaram em nem ao menos um veículo de transporte pra gente conseguir ir? Calma aí, rapidinho. Eu tive uma ideia. Ok, vai chegar daqui em 3, 2... Perfeito! Opa, com licença. Nada pessoal, mas eu preciso que você saia. Pronto. Agora sim, todos nós vamos embarcar nessa garotinha. É... Onde você arranjou isso? Ah, bobagem. Entrem logo. E voa lá. É aqui onde nós vamos andar. Ai, meu Deus, que carro lindo! Nossa, onde você arranjou um desses? Opa, gente, desculpa. Só coloquei meu carro aqui mesmo só pra arranjar um lugar pra estacionar. Já tô indo embora, tá? O quê? Nós vamos andar nessa motoquinha aí? Ah, é o que você esperava. Com a nossa altura, esse é o único veículo que vamos conseguir pilotar. Tá meio apertado. Bom, pelo menos ela anda, né? Ei, me esperem! Então, alguém tem algum plano pra gente conseguir entrar no Castelo da Princesa Candance? Hum, eu sei de um. Todo dia, exatamente às três e meia da tarde, a Candace vai fazer as compras dela. E ela sempre carrega as compras numa cestinha roxa. Que é lá onde vamos nos esconder e vamos conseguir entrar no Castelo dela mole-mole. Hum, ok, não parece um plano ruim. Lá, lá, lá. Meu Deus, olha essa torta, que bonita! E agora? E agora? Venham, venham! Pronto! Vamos ver. O quê? Quarenta e cinco reais só por causa de uma tortinha mequetrefe? Ah, não vale a pena comprar. Vou voltar para o meu castelo. Af, que saco! Mas nem o comércio presta hoje em dia. Ai, que raiva! Oi, Candiceinha! Nem adianta, Xenia. Não consegui trazer a torta pra você. Porque eu achei um absurdo de caro. Bom, já tô indo. Eu achei um absurdo de caro. Ai, ela é tão chata. Não me deixa comer nada. Essa me torta que ficou boa. Ai, eu sou a princesa Candice. Eu sou frescurente e pandura. Ah, tá cá! O quê? Ui! Prontinho! Conseguimos! Ah, o que foi? Trixie? Esse era o Shine Armor, o marido da Candace! E... Ops! Estou ouvindo vozes novas que... Ah! Quem são vocês e... O que fizeram com o meu marido? Mas o que vão fazer com você? O quê? Prontinho! Agora seca a mão com ela. Ai, ai, ai... Ai, é sério que essa motoquinha não funciona mais? Bom, vejo pela tua mão. Chegamos! Peraí! Cadê a Berry Shine? Ai, ai... Eu andei por um milhão de quarteirões só pra chegar até aqui. E vocês nem ao menos pararam. Vejo pelo lado bom, você tá se exercitando. Ok, chega. A gente tá falando de tudo menos do plano. Antes de atacar, vamos precisar de extrair a princesa Luna. E eu tenho um plano perfeito. Ai, que dia cansativo. Vou descansar aqui um pouquinho no sofá. Ai... Então, com o que você vai distrair ela? Simples. Algo que nenhuma princesa no mundo consegue resistir. Uma bolinha pula-pula! É sério? É... Sim. Só vejam e chorem. Um, dois, três e... Vai! Espera! Esse é o sonho de uma bolinha pula-pula? Cadê você, bolinha? Bolinha, cadê você? Um, dois, três e... Ah, olá! Não ouvi vocês aí... Ah! É... Oi! Vocês gostariam de tomar um chavinho ou alguma coisa assim? Sim, gostaríamos. Desculpa pela mesência tão grande. É que nada no meu castelo é muito adaptado para pôneis baixinhos. Ah, você não disse isso? Ah, quem diria que foi tão rápido. Ali está a princesa Celestia. Tão grande, tão bonita. Ai, olha aquele cabelo, aqueles olhos. Ai, como ela é bonita. Será que ela é fim de caras baixinhos? Big Macintosh, eu pedi para você observar, não admirar. Tem certeza mesmo que vamos ter que acabar com ela? Sim, eu tenho. Se você não parar com isso, vamos ter que acabar com você também. Tudo bem, já parei. Ah, quer saber? Já estou ficando sem paciência. Vamos lá, Catacá. Toilete, não. Ainda não temos uma estratégia. O plano é só correr e fazer o que dá na telha. Ai, não volta. Ai, sinto chato. Pera, eu vou também. Quero ver a sua relaxa, ouviu, vi a cores. Você é um bobão mesmo, né? Ai, ai, ai. Ai, vem aqui. Tomar essa sua grandalhona. Toilete, para. Ah, você já acabou com ela. Sim. Ai, droga. E aquelas brincadeirinhas sem graça de novo. Bom, eu vou lá direto rapidinho, só para pegar um cadeado. Tá limpo, gente. Ótimo, então podemos entrar. Acho melhor ficar aqui fora e vigiar caso o Spike volte. Boa ideia. Anda, anda, anda. Ok. Berry Green e Magnet Bolt, vocês procuram aqui embaixo. E eu e o Toilete Sky vamos procurar lá em cima. Vamos. Não acredito que eu tive que botar por... Ai, meu Deus. Gente, a porta, a porta. O Spike está aqui. Quem você está chamando? Ah, ninguém. Ah, eu sei que é alguém sim. E deve estar dentro da casa. Ah. Dá licença. Ah. Intrusas. Como achou a gente aqui? Ah, essa é a minha casa. E eu meio que entro aqui todo dia. Ah, ah. Toma. Prontinho. Querido, eu sou um dragão. Ou seja, eu sou imune a esse tipo de ataque. E por causa dessas duas ameaças, eu vou contar pra Twilight. Espera. Você é baixinho, né? Ah, sim. Por quê? Quer se juntar a nós e o nosso exército de baixinhos? Hum... Tá, eu quero. Eu não aguento mais a Twilight. O que devemos fazer? Olha assim. Os meninos estão lá em cima. E você? Olha, novo post no Instagram. Cara, eu vou ficar aqui horas e horas só vendo isso. Ah, ela está aqui. Shhh. Fala abaixo. O quê? Invasores? Não, o que está aparecendo. Ah, está aparecendo sim. Twilight Sky. Agora é a sua vez. Calma, calma. Deixa eu explicar antes. Tá, então se explique. Sério mesmo que você vai ter piedade? Sim, mas você só tem dois minutos. Bem, é que... Prontinho. Spike, o que você está fazendo aqui? E por que fez isso? As meninas lá embaixo me contaram sobre o plano. E eu pensei, vocês realmente estão certos. Ninguém gosta de ser chamado de baixinho. Inclusive eu. A toalete vive tirando sarro da minha altura. Bom, muito obrigado. Mas veja para o lado bom. Agora nós finalmente vamos conseguir dominar Equestria. E essa foi a história de como os baixinhos tentaram dominar Equestria. O reinado dele só não durou muito tempo porque depois de três dias ficou chato. Uau, eu adorei a história. Agora você pode contar aquela história de como os cachorros dominaram Cantelote. Uau, eu amei a história. Agora você pode contar aquela de quando os cachorros invadiram Cantelote. Mas é claro que eu posso. Bom, tudo começou quando um caminhão de ração explodiu. Então gente, essa foi a parte dois do vídeo da invasão. Então gente, essa foi a parte dois da história de como os baixinhos dominaram Equestria. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos. É, pois se você não dá like, eu vou aí na sua casa e vou à Royal Reef. Tem gente assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.